no alerta geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Chegamos pra abrir o bate-papo político, eu já convido o jornalista Beto Almeida para entrar na minha tela aqui, para quem acompanha nas redes sociais e mostrar a cara do jornalista Beto Almeida pra comentar comigo os últimos acontecimentos nos bastidores políticos do Ceará. Olá jornalista Beto Almeida, tudo bem? De folga você não está. De folga não estou não, Luzenor. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pros nossos ouvintes. Tô aqui de casa hoje, por enquanto, tá? Mas vamos tocar porque trabalho e muita análise a gente tem pra ser feita agora. Pois é Beto Almeida, eu já vou pedindo pra fazer uma correção porque a sua internet está oscilando e a sua imagem está congelada. Enquanto você se ajeita aí pra se posicionar melhor na câmera aqui, conosco no jornal Alerta Geral, eu vou chamar o Carlos Alberto que nos antecipa os bastidores do encontro estadual realizado pelo PL na noite dessa quarta-feira quando o presidente da executiva regional da sigla, Asilon Gonçalves, anunciou que está assumindo oficialmente a coordenação, a organização da campanha do presidente Jair Bolsonaro no Ceará e se distanciando assim do governo do estado e dos irmãos Cid e Ciro Gomes. Carlos Alberto. O presidente da executiva regional do PL e prefeito da cidade do Eusébio, Asilon Gonçalves, foi claro em entrevista na noite dessa segunda-feira que chegou ao fim a sua relação com os irmãos Cid e Ciro Gomes e que o trabalho nesse momento é priorizar o fortalecimento da candidatura do presidente Bolsonaro no Ceará. Ao ser questionado sobre a convivência com os irmãos Ferreira Gomes, Asilon sem nominar o presidenciável Ciro e o senador Cid Gomes, respondeu de forma direta e disse que tem outro caminho político. A minha relação com o povo do Ceará é boa, mas hoje minha relação é com o PL, é com o presidente Bolsonaro, é com o projeto político administrativo do estado do Ceará. Otimista quanto ao futuro do PL, Asilon faz projeções que indicam para eleição de quatro a cinco deputados federais e entre quatro e seis deputados estaduais no Ceará. O PL esteve junto com os militares presente na noite dessa quarta-feira no encontro estadual da sigla realizado no Iate Clube, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Um dos presentes ao evento foi o pré-candidato do União Brasil ao governo, deputado federal Capitão Wagner, que abriu a vaga de vice para o PL. Wagner disse que vem conversando também com o presidente da executiva regional do MDB, o ex-senador Eunício Oliveira e com o vereador pastor Ronaldo, que lidera o Republicanos, braço político da Igreja Universal. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O presidente da executiva regional do PL, Asilon Gonçalves, falou também sobre os novos rumos do partido, a expectativa de, nesse primeiro momento, priorizar a campanha presidencial, deixando a indicação de um caridato ao governo do estado para depois do dia quinze de julho, ou mesmo para fechar uma aliança com o União Brasil, liderado pelo capitão Wagner. O PL está trabalhando inicialmente a pré-campanha do presidente Bolsonaro. E no estado ainda não tem definição. No estado ainda estamos trabalhando as construções, até as convenções. Mas, presidente, com relação com relação, presidente, ao candidato ao Senado, o partido já tem um nome? O partido inicialmente tem três pré-candidatos. O Zé Bardavil, o pastor Fernandes e o espetor Alberto. Os três estão aptos a disputar a cadeira de senador, em uma possível chapa própria, em uma coligação. Prefeito, o senhor tem influência em alguns prefeitos? Nós estamos ouvindo o presidente da executiva regional do PL, Asilon Gonçalves, sobre essas articulações. Agora eu chamo o jornalista Beto Almeida. Jornalista Beto Almeida. Movimento deflagrado pelo prefeito Asilon Gonçalves, que mostra aí o distanciamento do PL, da base governista com a qual Asilon Gonçalves esteve junto nos últimos vinte anos. Asilon, é bem claro, a prioridade tem uma relação boa com o povo do Ceará, mas hoje a relação dele é com o PL, com o presidente Jair Bolsonaro, e nesse caso fica claro o distanciamento. Vamos colocar assim o rompimento do grupo do Asilon, do prefeito Asilon, do PL, com os irmãos Cid e Ciro Gomes, caracterizando também jornalista Beto Almeida, antecipando aí uma polarização que existe no quadro nacional com a disputa aqui no governo do Estado. Asilon disse ainda que tem conversado com o capitão Wagner para construir uma aliança partidária. O PL pode lançar candidato próprio ao governo do Estado, mas também, como disse o próprio Asilon, a possibilidade de aliança com o capitão Wagner, que é do União Brasil. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aí novamente aos nossos ouvintes. Luzenor, esse evento do PL, na realidade, ele caracterizou, ou pelo menos solidificou o movimento que já vinha ocorrendo, que era essa aproximação cada vez mais explícita, cada vez mais clara, do PL rumo ao bolsonarismo. E um detalhe, viu, Luzenor, quando o prefeito do Eusébio, Asilon Gonçalves, que é o presidente do PL, diz que o partido ainda vai decidir sobre quem será, de fato, o candidato do PL, se vai ter candidatura própria, se vai apoiar capitão Wagner, eu acho que a gente tem que olhar os sinais, às vezes, na política, a gente tem que analisar o que não é dito claramente. O PL, hoje, ele pode dispor de um nome? Pode! O próprio ex-deputado-canderal Raimundo Gomes de Matos disse que está à disposição para cumprir essa missão do partido. Mas, lembre-se, ontem, capitão Wagner esteve presente no encontro do PL, a convite do próprio Asilon Gonçalves. Em princípio, você pode tentar dizer o seguinte, qual é a normalidade disso? Nenhuma, já que ele é um aliado. Mas, criou-se, inclusive, uma expectativa enorme que, dali, pudesse sair sinais mais claros de que o PL deverá marchar com o capitão Wagner. Essa, inclusive, é a expectativa no entorno dos dos que trabalham, dos que convivem com o capitão Wagner, logicamente, e dos próprios, ou, pelo menos, da maioria dos integrantes parlamentares do PL, que querem o apoio direto ao capitão Wagner. Então, esse sentimento fica cada vez mais claro. E uma coisa certa, o PL hoje se desvinculou completamente da base governista, que é o exemplo maior do que ocorreu, por exemplo, na Câmara Municipal de Fortaleza. Lá, o comando do partido, e foi entregue, a liderança do partido, foi entregue ao vereador Carmelo Neto, que se transformou num bolsonarista de quatro costados. Então, o PL não está mais hoje na base do prefeito José Sá. Do mesmo modo que, pelas declarações do presidente Asilo Gonçalves, hoje, o foco do PL é a reeleição do presidente Bolsonaro no estado do Ceará. Então, o movimento que agora a gente tem que entender é quando isso vai ser oficializado. O prefeito Asilo Gonçalves também deu declarações interessantes. Ele disse que a gente precisa também entender o movimento dos políticos, dos que estão também na corrida eleitoral, para entender esses passos que eles estão dando. E aí sim, haver a definição por parte do PL. Mas, claro, possível, deixou muito bem entendido o seguinte, de que a definição do PL vai estar relacionada diretamente aos passos que serão dados pela base governista. Então, tão logo isso também seja mais concretizado, mais definido, é óbvio que o PL caminha para esse apoio ao Capitão Wagner.